Acompanhe pela TV Canção Nova a viagem pastoral do Papa Francisco à África. A visita do pontífice incluirá sua participação nos encontros com autoridades religiosas e políticas. Fique por dentro desta viagem histórica do Papa com os especiais do jornalismo. De 25 a 30 de novembro, aqui na TV Canção Nova. Amém.